Essa padaria existe há 12 anos no Jardim Guanabara. Foram tantos prejuízos com quedas de energia que os proprietários tiveram que investir 70 mil reais num gerador de energia elétrica. A padaria funciona todos os dias das 6 da manhã às 9 da noite. A decisão de investir num gerador veio depois de uma queda de energia que durou mais de 24 horas. Tudo que estava congelado derreteu e muitos aparelhos queimaram. Por causa dos prejuízos que eram semanais, eram diários. Então assim, a gente foi ver que o custo-benefício inteiro no gerador é rapidinho. A gente ia realmente retirar o valor dele, porque as quedas de energia eram constantes e os prejuízos automaticamente eram também. As quedas de energia ainda acontecem na região. Às vezes são tantas que nem o gerador consegue acompanhar. Como a energia não é uma energia estável, automaticamente ela tem pico de energia e com isso atrapalha a entrada do gerador. Então às vezes o gerador não entra e aí o que acontece? Acaba queimando automaticamente os motores. Então um motor que se queima e tem motor de 3, de 4, de 8, enfim. Essa empresa vende e aluga geradores. Nos últimos meses, com tantas quedas de energia pelo Estado, o aumento da procura foi significativo. A gente tem acompanhado um crescimento, um incremento de 20%, 30% na parte de vendas do gerador, de locação também. Eu acho que o comércio está vulnerável a isso, então o comerciante que quer manter a operação, não quer ficar indisponível, ele tem que alugar ou tem que comprar um gerador. Ou seja, tem que ter uma segunda opção. De acordo com a Equatorial, o tempo quente dos últimos meses em Goiás sobrecarrega as redes de distribuição, afetando a capacidade de geração de energia e superaquecendo equipamentos como transformadores que pegam fogo. Quem tem comércio e não pode ficar sem energia elétrica de jeito nenhum, deve levar alguns pontos em consideração para saber se aluga ou compra um gerador. Eu sei que agora, no período de calor, de setembro até dezembro, de janeiro, que inicia o calor, depois vem as chuvas, tem muita queda de energia. Então nesse período eu posso alugar o equipamento e ao final do período eu posso devolver. Então esse equipamento é todo meu fluxo de caixa, não tenho que tirar meu crédito do banco para poder comprar um bem, adicionar um bem à minha frota. No caso que o cliente realmente precisa, durante o ano inteiro, talvez seja interessante uma compra.